Voluntarioso Gas com 3, 4 e 5, Backfire, Voluntarioso Gas com 3 e 4, Safari Diamond 42, Fim da Linha 3, cruza a faixa final, primeiro para Voluntarioso Gas, depois Safari Diamond, Fim da Linha, Backfire, Vinchileno, Hercins, Hortêncio, até a última colocação para Rovendalessandro, resultado do oitavo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gabi.